Bom dia, amados e queridos irmãos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 da nossa revista, que diz Jefté e Sansão, fracassos e vitórias. Vamos orar. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui estudando a palavra e podendo transmitir um pouco do meu conhecimento para vocês. Tá bom? Vamos orar, então? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença, Senhor. Obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado pela paz em meu coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Deus amado, protege a minha família, Senhor, que a minha família é uma bênção nas Tuas mãos. Pai amado, cuida, Senhor, de todos os meus familiares, do Andrezinho, que está tão longe, está lá em Luxemburgo, da esposa dele, da Isabel, cuida da Silvia, do Lucas, do Bruno, da Cláudia, da Cristina. Ó, Deus amado, eu entrego a minha vida e a minha família, a minha família nas Tuas mãos, para que o Senhor seja glorificado através de nós. Pai, nos capacita nesse estudo dessa manhã, Senhor, que possamos transmitir aquilo que é a Tua vontade, Senhor, aquilo que é a Tua expressão em meu coração, para eu transmitir para os irmãos. Perdoa as nossas limitações e ajuda-nos, ó Pai, a vencer todas as dificuldades. É o que eu te peço, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Então, o texto básico, o texto bíblico básico dessa lição, está em Juízes, capítulo 11, 12, 13, até o 16. E o texto auro dessa lição está em Juízes 16, 28, que diz o seguinte, Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, esforça-me agora, só dessa vez, ó Deus, para que de uma vez vingue os filhos teus pelos meus dois olhos. Então, que Deus nos capacite nesse momento a transmitir aquilo que é a vontade dele para nós. Então, nós vamos estudar hoje sobre Jefté e Sansão. Esses são os dois juízes cuja vida e o desempenho em Israel são objetos do nosso aprendizado nesse estudo. Um pouco diferente do que vimos com Débora e Gideão na última lição, foram juízes valorosos que atuaram progressivamente, de forma vitoriosa, por meio da fé e da obediência ao Senhor. Esses dois se mostraram oscilantes e vacilantes. Suas histórias são marcadas por momentos de alternância entre acertos, fraqueza e força, fracassos e vitórias. Então, vamos começar o nosso estudo com Jefté. Mas antes, vejamos qual era o cenário espiritual de Israel para que, mais uma vez, fosse necessária a atuação de um juiz libertador. Depois de um período de repouso que a nação teve, os israelitas voltaram a pecar contra o Senhor. Cometeram o mesmo pecado de antes, a idolatria. Desta feita, estavam servindo aos Balins, a Astarote, aos deuses da Síria, de Sidon, de Moab, de Amon, dos filisteus. Então, estava havendo uma promiscuidade espiritual. Por causa disso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, os quais, por 18 anos, oprimiram intensamente os filhos de Israel que viviam em Gileade, aquém do Jordão. No capítulo 10, verso 9, diz o seguinte, Israel se viu muito angustiado. Nessa hora de grande angústia, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, reconhecendo que haviam pecado, deixando o Deus vivo, o único e verdadeiro, para servirem a falsos deuses. Era hora de Jefté ser levantado como juiz de Israel por instrumento de Deus para a libertação do povo. Em Juízes 11.1, diz que era um homem valente. Josué era filho de Gileade com uma prostituta, provavelmente uma cananéia. Os filhos legítimos do pai o declararam, os deserdaram e o expulsaram de casa. Ele teve que sair de casa. Sentindo-se rejeitado, ele refugiou-se em Tobi, onde homens levianos se juntaram a ele e saíram com ele. Isso está registrado em Juízes 11.3, o que sugere que ele tenha sido um chefe de bandoleiros, de pessoas que eram à margem da sociedade e que estavam liderando esse povo. Não obstante, Jefté temia o Senhor, tanto que ensinou a sua filha o temor de Deus. Está em Juízes 11.36. Ele ensinou a filha no caminho. Foi aí que eles recorreram, os anciãos de Gileade, da parte dos filhos de Israel, na hora da necessidade. E eles foram até Jefté e perguntaram para eles, como está em Juízes 11.6, vem e ser nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. A palavra utilizada para chefe, em hebraico, significa que é aquele que profere uma decisão legal. Então, chefe não somente como guerreiro, mas aquele que profere uma decisão legal. Jefté aceitou com uma condição de que, após a vitória, lhe dessem a liderança sobre todo o povo de Gileade. Então, ele que liderava um povo à margem, agora ele queria liderar um povo lá de onde ele nasceu. Um compromisso solene foi firmado entre ele e os anciãos na presença do Senhor. Está em Juízes 11.11. Isso lá em Mispah, uma espécie de santuário local. Um local onde eles se reuniam e faziam essas alianças. Sendo um homem valente, Jefté se mostrou também prudente e pacífico, procurando resolver a disputa com os amonitas de forma diplomática, sem usar as armas inicialmente. Nessa ocasião, demonstrou conhecer bem a história do povo de Deus pelos argumentos que ele usou. Então, nós vamos ver agora. Duas evidências mostram que o Senhor usou Jefté como juiz libertador em Israel. Primeiro, em Juízes 11.29, diz o seguinte, o Espírito do Senhor veio sobre ele, revestindo-o de poder, força e sabedoria. O Senhor entregou os amonitas em suas mãos e assim foram subjugados os filhos e amon diante dos filhos de Israel. Juízes 11, 32 e 33. Mas aí ele vai e faz um voto. O Espírito do Senhor estava sobre ele? Sim, estava sobre ele. Durante todas as batalhas que teve com os amonitas, tendo vencido em 20 cidades. No meio das dificuldades, Jefté fez um voto ao Senhor que, tendo a vitória sobre os amonitas, quando retornasse à sua casa, a primeira pessoa que saísse ao seu encontro seria dedicada em holocausto ao Senhor. Quando estava chegando em sua casa, a sua única filha saiu com diversos adornos, com instrumentos musicais, e veio dançando em direção dele. A felicidade dela foi a infelicidade dele, foi a tristeza dele, pois lembrou-se do voto que fizera. Como resultado, ficou sem herdeiros. Ele foi chamado para liderar o povo contra os amonitas e o Senhor estava com ele. Jefté não precisava fazer promessa, porque havia uma promessa que Deus estaria com ele. Deus o havia revestido de força e poder. O seu retorno deveria ser alegre, mas se tornou em tristeza para a jovem e para ele. A vitória de Jefté sempre será lembrada, mas a tristeza da sua filha nunca será esquecida. E aí ele é obrigado a cumprir, ele fez um voto e foi obrigado a cumprir. Lá em Juízes 11, 34 a 40, nós podemos ver esse cumprimento do voto. Como alguém que volta da guerra de forma vitoriosa, Jefté só poderia estar muito contente. Aconteceu que a sua filha única, pretendendo demonstrar a sua alegria, saiu de casa com adornos, tamborins, ao encontro do pai. Nesse momento, Jefté declarou o que havia ocorrido, que tinha feito uma promessa. A filha, demonstrando grande submissão ao pai, pediu apenas que tivesse dois meses para chorar nas montanhas, junto com as suas companheiras, pois teria que permanecer virgem. Jefté não teria herdeiros e sua filha não se realizaria como mulher, não teria um homem, um parceiro. Jefté já havia sido deserdado da sua família, por motivos alheios às suas ações, mas nesse caso permaneceria sem herdeiros, por ter feito uma promessa inútil. Jefté ainda julgou Israel por mais seis anos, tendo sido enterrado em uma das cidades de Gileade. Agora, dentre os juízes de Israel, se tornou um dos juízes, se tornou um dos personagens bíblicos das mais conhecidas, que foi Sansão. Seu nome, Sansão, quer dizer Sol, significa Sol. E ele foi separado por Deus antes mesmo do seu nascimento, para ser aquele que começaria a livrar Israel da opressão dos filisteus. Isso está em Juízes 13, verso 5. Que durou 40 anos, está em Juízes 13, verso 1. Indo até o reinado de Saúl, quando foram cabalmente derrotados por Davi. Está lá em 1 Samuel, 17, 48 a 54. A sua vida foi toda marcada por acontecimentos excepcionais, a começar pelo seu nascimento. E lá em Juízes 13 e 14, nós vemos o nascimento de Sansão. Os filhos de Israel estavam dominados pelos filisteus há 40 anos. Naquele período, um casal não tinha filhos. A mulher, que era estéreo, recebeu a visita de um anjo, do Senhor, que lhe disse que ficaria grávida. Mas deveria se abster de vinhos, de outras bebidas fortes, e de comer coisas imundas. Não podia participar dessas coisas. Nem beber bebidas fortes, nem vinhos, nem comer comidas imundas. E o filho que nasceria, seria Nazireu perpétuo ao Senhor. E não deveria ter o cabelo cortado, jamais poderia se passar navalha na sua cabeça. A mulher, então, relatou isso ao marido, que após pediu que o Senhor lhe enviasse o anjo com a finalidade de explicar o modo da criação do filho ao casal. O Senhor lhes escutou e lhes enviou o anjo. Ela tinha recebido a presença do anjo, que disse que ela ficaria grávida, e tudo isso aqui que ela teria que se abster de bebida forte, de vinho, de comida imunda, e que o filho que nascesse seria Nazireu perpétuo. E aí ela pediu, contou isso para o marido, o marido se chamava Manoá, e ele, então, pediu ao Senhor, clamou ao Senhor que mandasse de novo todas as informações para que ele também tivesse ouvido. Sansão ainda era jovem, e ele escolheu uma filisteia, o que não agradou aos seus pais. Ele, crescendo, tinha alguns desejos por ser forte, e ele escolheu uma filisteia, e isso não agradou aos seus pais. Na primeira viagem, Sansão abateu um leão, que após alguns dias serviu como base para uma colmeia de abelhas. Ao passar novamente pelo local, retirou o favo de mel e também levou para os seus pais, entretanto, não contou para eles o que tinha ocorrido. Durante a festa de casamento, aí ele foi dado em casamento, foi pedido, foi aceito, durante a festa de casamento, propôs um enigma, o qual ninguém resolveria. Os filisteus, então, pressionaram a esposa que extraísse dele a explicação do enigma. No fim de alguns dias, ela conseguiu e falou, então, aos filisteus. Ela, como filisteia, se preocupou muito mais em agradar aos pais dela e aos filisteus do que ao Sansão. Então, o Sansão ficou muito revoltado e, para pagar a promessa, ele tinha dito que, se ele fizesse o enigma e ninguém respondesse, que eles teriam que lhe dar 30 lençóis e 30 vestes. E, como ele cedeu aos caprichos da esposa e contou, e aí ele foi perdedor. Eles disseram, no dia da festa, lá no final da festa, eles falaram qual era o enigma que tinha sido traído. E aí ele teria, então, que pagar. E ele desce e ficou muito revoltado. Ele desceu e matou 30 homens para pagar a aposta com as vestes desses mortos. Então, para pagar essa aposta, ele foi lá e simplesmente matou 30 homens. E aí ele continuou, e ele não... Quando ele voltou para falar com a família, com a agora nova mulher, o pai dela, terminaram essas bodas, não permitiu que ela voltasse com o Sansão. O Sansão ficou revoltado e o que ele fez? pegou 300... 300... Esqueci agora o nome dos bichinhos que ele pegou. E aí, assim, que tinha amarrando rabo a rabo e ele ateou fogo, as raposas. Então, ele pegou... Juntou 300 raposas, juntou os rabinhos dela, um com o outro, e tacou fogo. E aí elas dispersaram por meio, pelo trigo, pelo trigal dos filisteus. E ali era o grande... A grande forma de dinheiro deles era o trigo. Então, queimou todo aquele trigal dos filisteus. E voltou para casa. Mas aí os sofreram pressão, o povo sofreu, os hebreus sofreram pressão. E aí os próprios hebreus lá, os de Israel, pegaram ele para o entregar aos filisteus de novo. Então, os outros filhos de Israel não se agradavam disso, pois viviam sob o domínio dos filisteus. e aí levaram ele de volta para lá. Só que, nesse ínterim, ele conheceu uma outra mulher chamada Dalila, que era uma prostituta. Uma prostituta. E aí ele conheceu ela, se agradou dela, e tentou ficar com ela. Mas aí ele se descuidou. Entanto, ao se descuidar do seu voto de Nazireu, Sansão deixou de honrar a Deus. Suas paixões sensuais o levaram a relações imorais com essa prostituta de Gaza, com Dalila, e sendo por ela enganado. Mais uma vez, ele cedeu aos caprichos da mulher, que tinha aceitado o suborno, Dalila, tinha aceitado o suborno dos filhos de Deus e ela o persuadiu a revelar o segredo da sua grande força. Antes ele tinha tentado, senão que era se amarrado com cordas novas e ele reventou com uma série de subterfúgios que ele usou e em todas ele foi vitorioso. Mas aí ela o convenceu a dizer que a força estava nos cabelos. Mas não é verdade, isso é um momento em que a força dele saiu muito antes de cortar o cabelo. A gente vai ver que a força não estava no cabelo dele, estava no poder de Deus na vida dele. Ao fazê-lo, Sansão quebrou esse voto de Nazireu, tendo seus cabelos cortados pelos filhos de Deus, enquanto dormia. Ele estava dormindo e a sua força se retirou dele, porque, mesmo antes dela, o Senhor já havia se retirado. Em Juízes 16, 20, nós podemos conferir, que não é basicamente o cabelo. O cabelo era uma representação de que ele não deveria passar na valha. Mas a força dependia do Senhor, não estava no cabelo. E o Espírito do Santo é que dava essa força para ele. O Espírito do Senhor é que dava essa força para ele. Vale ressaltar, então, que não devemos pensar que sua força residia no cabelo, como se fosse um elemento místico. Esse era apenas um símbolo da sua consagração a Deus. E, em razão dessa consagração, o Espírito do Senhor o revestia de poder. E aí, depois de amarrado, ele cortou os cabelos dele, se tornou um homem comum, forte, mas sem o poder da sobrenatural que Deus lhe dava. Então, os filisteus o cegaram, amarraram e levaram o templo de Dagom. Zombavam dele, até que, como última vontade, pediu ao Senhor que lhe desse, pela última vez que lhe permitisse a força. Orou ao Senhor e conseguiu derrubar as duas colunas centrais e matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Ele, quando foi levado a um local de culto lá, o deus Dagom, quando estava lotado de filisteus, ele pediu a Deus, pediu que o levasse até as colunas, e aí ele se escorou a mão numa coluna, na outra, e pediu a Deus uma única vez, uma última vez que lhe restituísse a força. E aí ele, com aquela força que Deus lhe havia restituído, ele derrubou aquela estrutura e aí matou mais filisteus com a sua morte do que durante o envio. E olha que ele já tinha nesse trajeto todo, o estudo é muito grande, e ele, com uma queixada de burro, ele matou mil, um homem só, com uma queixada, um moço, e ele matou mil em guerra. Quer dizer, quanta gente foi subjugada a sanção pela força dele. E aí, nesse dia em que ele derruba aquele templo de Zagom, ele mata mais filisteus com a sua morte, porque ele também ficou soterrado, e aí do que em vida. Então, a conclusão que a gente tem desse estudo é a seguinte, tanto Jefté como sanção realizaram grandes feitos, mas também cometeram grandes erros. Jefté não deveria ter feito nenhuma promessa a Deus, pois o Senhor Deus se alegra com a nossa obediência, e não com as nossas promessas no futuro. Sansão errou muitas vezes por vaidade ou por se sentir poderoso. Ele, confiando na sua força, ele errou. Então, o povo de Israel repetidamente esquecia do Senhor Jeová e adorava os deuses dos povos circunvizinhos. Quando caíram sob o domínio desses povos, ficavam desesperados e voltavam, procuravam ao Senhor. Então, que sirva de exemplo para a gente, que a gente pegue as coisas positivas dos nossos estudos e nos apropriemos delas. E as negativas que sirvam de momento que a gente não deve seguir. Em todo estudo que a gente faz, nós devemos subtrair, extrair do estudo aquilo que é bom e usar para nós. E aquilo que foi erro que a gente não cometa. Tá bom? Amém? Nós tenhamos um domingo abençoado. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade rica que Tu me desse, Pai. E mais uma vez, estares planando, Senhor, a Tua Palavra. Estudando, Senhor, junto com os meus irmãos, Pai, que estão nesse momento, Senhor, nos assistindo pela internet, pelo meio televisivo, ou pela internet, ou no seu celular, não importa onde estejam, se estejam no trabalho, em casa, que sejam abençoados pelo Senhor, Senhor, seja alcançados pela Tua Palavra, Senhor, que possa haver salvação, Senhor, através dessas palavras ditas, meu Pai, que eu possa ter sido usado como propalador, Senhor, da Tua Palavra, que eu possa ter sido usado para levar a verdade, Senhor, àqueles que ainda não Te conhecem, e que aqueles que já Te conhecem, que revigorem a Sua fé, Senhor, que entendam, Senhor, que só servindo ao Senhor, com entereza de coração, é que nós teremos alegria e paz no coração. ajuda-nos, meu Pai, a vencer em todos os nossos momentos, meu Pai, que o Teu ânimo, Senhor, acampem ao nosso redor e nos livre do mal, Senhor, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém.